Jornal da Manhã. Começa agora o programa de Geraldo Júlio Prefeito, competência para mudar o Recife. No início, uma frente, a frente popular do Recife, um coletivo reunido pelo projeto de mudança, um compromisso a debater com a cidade. Aí vieram encontros, conversas, debates, a troca de ideias, a reunião de muitas vontades e um só caminho, o novo jeito de fazer. Para alcançar um só destino, o novo Recife. O povo da cidade trouxe sua voz e falou sobre o tanto que falta fazer e embalou sua necessidade com as linhas da esperança. Desfez os nós da tristeza, amarrou sua confiança no novo. Disse, nós vamos, estamos juntos. E o Recife olhou para a frente. A mesma frente, agora muito maior. E com ela, viu o futuro chegar. Pernambuco é hoje o estado das oportunidades. Novas indústrias se instalam no ritmo jamais visto. Com a economia aquecida, as vendas no comércio aumentam e geram mais emprego também neste setor. Nos últimos seis anos, 500 mil novos postos de trabalho foram criados. Esse conjunto de investimentos fez a capital pernambucana começar a se desenvolver. investimentos. Mas foi pouco para o que pode ser. Por isso, o Recife vai mudar e com mais trabalho vai aproveitar o momento que Pernambuco atravessa para crescer mais. Como secretário de desenvolvimento econômico e presidente de SUAP, Geraldo Júlio contribuiu muito para o novo momento de Pernambuco, ajudando a atrair dezenas de empresas que geraram milhares de empregos. Quatro anos atrás eu era assim, é meio incerto. Trabalhava na área da construção civil. Eu já tenho estabilidade, né? Eu consegui, depois que eu vim aqui para a SUAP, a construção da minha casa, né? Que antes eu não tinha. Hoje eu estou já planejando para o ano que vem, 2013, né? Fazer a faculdade. Nunca tive, né? Uma oportunidade boa dessa. Agora que eu estou tendo, não vou deixar para trás, né? Comprei uma TV para mim, comprei um carro também. Já avisei muito sonho aqui. Só o fato de participar do desenvolvimento do Porto de SUAP e do desenvolvimento de Pernambuco, é uma maravilha. Hoje eu posso dizer assim, hoje eu venci. Bom dia. Tá bom? Bom dia, ali. Tá bom? Eu fico muito feliz de poder voltar aqui, governador, e lembrar esses anos aí que fiquei cuidando aqui do SUAP, de ter sido presidente aqui do SUAP e ter visto tanta transformação. Teus dois pequenininhos lá, ó. Primeiro e segundo. Esse daqui já é do segunda geração. Em SUAP, você como presidente, tocou obras que equivalem a cinco vezes o volume de recursos que a Prefeitura do Recife investe no ano. Fazendo com que isso gere também trabalho para muitas pessoas estão nos ajudando a fazer de SUAP não só o mais eficiente porto público do Brasil, mas o maior porto verde do mundo. No Recife, a gente vai precisar fazer isso. A gente precisa posicionar o Recife e alcançar aquilo que importa para a economia, para gerar oportunidade. O Recife não pode viver esse momento todo que a gente está vendo Pernambuco viver e não ter a iniciativa de trazer para o Recife centros de pesquisa, engenharia, engenharia moderna, polos tecnológicos. Tem muita oportunidade para acontecer. Mudança é Geraldo! A hora é de formação profissional. O recifense precisa fazer parte de verdade do que Pernambuco está vivendo. Por isso nós vamos modernizar as 17 escolas profissionalizantes que a Prefeitura já tem, como é o caso desta aqui, adequando os cursos oferecidos às demandas da nova economia pernambucana. Para quem quer trabalhar em SUAP ou busca oportunidade nas demais indústrias que chegam com a Fiat, por exemplo, serão oferecidos cursos como soldador, caldeireiro, além de automação industrial e eletroeletrônica. Eu acho legal capacitar as pessoas daqui mesmo para trabalhar nessas novas fábricas que estão chegando para aqui, para Pernambuco, para dar oportunidade para as pessoas daqui. E não se pode esquecer que a Copa do Mundo está chegando e já começa a gerar novas oportunidades. Pernambuco está ganhando uma grande obra e nós todos estamos fazendo parte dessa nova história do nosso estado. Deu outra expectativa de vida, não só para mim, mas para toda a minha família. Estar em casa desempregado não é nada fácil para ninguém e essa oportunidade eu não podia deixar perdida, né? Eu tive que ir imediatamente. Antes as pessoas estavam saindo daqui para fora. Hoje quem era daqui de Pernambuco está voltando, quem é de fora está vindo para cá, para Pernambuco. No governo do estado, lutamos muito junto ao governo federal para fazer de Pernambuco um dos estados sede da Copa do Mundo. Agora, não podemos ver os resultados desse esforço como algo passageiro. É emprego e renda durante e depois da Copa do Mundo para o recifense. Até o ano que vem, são esperados 16 novos hotéis apenas aqui no Recife, que vão gerar 4 mil novos leitos. Com Geraldo Júlio, a Prefeitura vai oferecer cursos como os de hotelaria, agente de turismo, camareira, garçom e recepcionista, além de ampliar a oferta de cursos de inglês e espanhol. Apoio ao micro e pequeno empresário. Vamos também, por outro lado, ampliar a oferta de empréstimos no Banco do Povo para quem precisa comprar uma máquina de costura, um carrinho de pipoca ou adquirir mais um freezer para a sua sorveteria, por exemplo. Porque já está provado que os pequenos negócios são também aqueles que mais geram emprego. Nós vamos ajudar também esse pequeno empreendedor com o nosso programa de microcrédito. Geraldo Júlio Prefeito vai fortalecer o Banco do Povo, aumentando o número de atendimentos e dando mais facilidade para a liberação de recursos. Geraldo vai oferecer também consultorias para gerenciamento de micro e pequenas empresas. Uma proposta que irá beneficiar milhares de recifenses. Eu vendo de casa em casa, né? Me pago um pouco de zena, por final de mês. É pouco, não tenho condições de investir mais. Se eu tivesse acesso ao crédito, poderia contratar outras pessoas para trabalhar comigo, vender em outros lugares. Ter um dinheiro a mais, uma renda melhor. É tudo o que eu preciso mesmo, né? Para poder ampliar o meu negócio. Seria maravilhoso, né? Seria como realizar um grande sonho, né? Propostas de Geraldo Júlio para um Recife de novas oportunidades. Modernizar todas as escolas profissionalizantes municipais. Criar cursos voltados para a nova economia pernambucana. Ampliar a oferta de crédito no Banco do Povo e oferecer consultoria para os micro e pequenos empreendedores. Oh, minha gente, só quem luta, onde alcança? Recife quer um novo jeito no caminho da mudança. Alô, meu povo, pode anotar o que eu disse? Vem aí o novo Recife, com paz, trabalho e esperança. O Recife pede mudança. Aconteceu que nós não estamos aptos a consertar a nova tecnologia, ou seja, os telesolês de plasma, 3D. O motivo é que nós estamos fechando as portas. A gente quer voltar à ativa. Sem a capacitação, nós não somos ninguém. Apoio. Nós precisamos de apoio. Olá, Gildo. Opa! E aí? Tudo de ódio? Tudo de ódio. Tudo de ódio? Tudo bom? Tudo bom. Como é que está o trabalho aí? O trabalho está mais ou menos. Não está bom não, porque está faltando qualificação. A dificuldade é trabalhar com essas TVs novas, né? É, as TVs novas. É, a LED, a plasma, a LCD, a 3D. Isso aí quebrou a gente. Fechamos as portas. Criei oito filhos com essa profissão. CD, ninguém tem mais TV de tubo em casa. Não. É por isso que eu voltei para conversar contigo. A Universidade está sem qualificação. E eu vi que você é um cara de moral, sério. Estou vendo as propostas. Eu acho que a gente só pode fazer propostas para o povo quando a gente escuta. Eu ouvi você dizer qual era o problema. Eu voltei para o escritório, conversei com muita gente, procurei saber quais são as linhas de curso que existem junto com o governo federal, para ver qual é o que a gente podia juntar para oferecer uma capacitação para vocês. Porque do jeito que a categoria de vocês está vivendo esse problema, tem outras categorias que também precisam de um treinamento específico. E aí por isso que a gente vai requalificar as escolas da prefeitura, as escolas técnicas que a prefeitura já tem, e fazer os cursos lá. Não o curso que alguém quer fazer, mas o curso que a população precisa para fazer. É isso aí, Gil. Obrigado. Valeu. Vamos em frente. Vamos em frente. Valeu. Vamos lá. Alô, alô, Recife. Agora é o tempo de mudança, é tempo de união, é tempo de paz. Todo bom da abacaxeira volta em Geraldo. É tempo de gestão profissional, esse cara é Geraldo. É ele andando pelo meio da turma aí, ó. Brasil ainda tem 11 a 40. Hoje o Zé Bonifácio totalmente Geraldo. Vem aí, meu irmão. Confia. Vai ganhar esse tempo. Casa amarela todinha já escolheu. 40. O povo tá ligado que o cabo é bom. O homem acorda cedo. Esse aí é brevo, batido e puta virada. O campeonato do Barreto é Geraldo. Alô, da acidez. Ô, Geraldão, que greia. Vem-te embora, chega junto, bora somar. Testa aí, Geraldo. O Imbura é campechado com o Geraldo Júlio. A galera, confia em quem mostrou serviço. O povo te chamou mais, eu confio em você. A galera tá no clima da união. A galera tá no clima da mudança. Isso é seu ano. Vamos junto. Com ele é o seguinte. É trabalho, 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 trabalho. Trabalho. Chegou a hora. O Brasil tá mudando E Pernambuco tá também E o Recife não pode Perder o embalo desse trem Mas pra tudo andar direito Do jeito que a gente sonhou Tem que ter um novo prefeito Sério e trabalhador Geraldo é competente Já provou que é capaz Pega cedo no patente Planeja, trabalha e faz Tá junto de Eduardo Numa grande união Pra fazer tudo bem Feito disso ele não abre mão Amanhã, sábado às 3 da tarde Tem bicicleta 40 Concentração no Parque da Jaqueira Geraldo Júlio Competência para mudar o Recife Comensão no Parque da Jaqueira Seja com o nosso corpo Comensão no Parque da Jaqueira Comensão no Parque de Saqueira Então é uma opção Quando as pessoas